Pessoal, muito boa tarde pra vocês, Richard Ribeiro aqui do Doma Gringa e vamos pra mais uma aula Nossa última aula a gente falou a respeito de recmore, a importância do recmore Que a importância geral do recmore é seu cavalo ser dependente de uma embocadura, tá bom? Eu não gosto de cavalo que é dependente de embocadura Então, agora a gente pode começar a trabalhar as manobras de rédeas Porque, primeiro a gente tinha que guiar um cavalo, saber levantar um cavalo Saber parar e recuar um cavalo, é o básico pra iniciar as manobras de rédeas Beleza? Não adianta você querer iniciar as manobras sem ter o ABC do negócio Então, primeiro a gente guiou pra queimar rédea Segundo, a gente fez diagonal pra nivelar as paletas Terceiro, a gente parou e recuou o nosso cavalo Ou seja, esquerda, direita, pra frente e pra trás Esse é o básico que você precisa pra começar a trabalhar as manobras A primeira manobra que eu vou começar trabalhando com vocês é o spin O spin é uma manobra que eu gosto muito Que eu, particularmente, tive que apanhar muito pra começar a acertar meus spins Depois que eu comecei a aplicar o que eu tô passando pra vocês O spin dos meus animais melhoraram muito Então, primeira coisa, antes de iniciar a manobra, eu gosto de relaxar o meu cavalo Em círculo, próximo a uma cerca Deixar ele bem confortável com a situação Relaxar o meu corpo Pra que meu cavalo consiga absorver essa energia boa minha Se você estiver tenso, se você estiver nervoso Você vai estragar o seu trabalho Eu gosto de fazer o círculo, caminhar Círculo, guiando Focinho pra dentro Isso, baixou a cabeça um milhão Ele tá relaxando, eu gosto disso Quando eu chegar É a paleta do meu cavalo Estiver alinhada com a cerca Ou Eu peço o ou Peço a parada Aqui Minha paleta tá nivelada com a cerca Aqui Agora eu vou dar um passo pra trás E queimar a rédea Por que que meu cavalo já sabe mover isso? Porque a gente trabalhou guia primeiro Quando você trabalha guia primeiro Você ensina seu cavalo a mover a paleta Você ensina seu cavalo a passar uma mão por cima da outra automaticamente Primeiro passo Segundo passo, por que que eu trago meu cavalo pra trás? Gente, eu vou explicar pra vocês a importância agora Isso é início de spin Por que que eu trago A paleta de dentro pra trás? Algum de vocês já viram Um spin que o cavalo tá pulando no spin Ou tá batendo a mão no spin? Com certeza já, né? Então é o seguinte Se você consegue facilitar o trabalho pro seu cavalo Seu cavalo vai ter uma experiência melhor Eu vou fazer pro outro lado agora Pra vocês verem um pouquinho melhor Levei aqui, beira na cerca Minha paleta vai tá alinhada Oh, parei Aqui você está vendo as duas mãos do meu cavalo Se eu não trago a paleta de dentro pra trás Meu cavalo vai ter que passar essa mão um pouquinho mais longe Vai esforçar um pouquinho a mais Agora se eu consigo trazer a paleta de dentro pra trás Eu abro a passagem pra mão dele trabalhar Ou seja, eu facilito o trabalho do meu cavalo Eu ensino meu cavalo a ter uma facilidade maior pra executar a manobra Se eu já dificulto isso logo de cara Meu cavalo vai se frustrar Vai ficar, vai embuchar Vai bater uma mão na outra Vai enfesar Então é melhor eu trazer Facilitar o trabalho pra ele Pra ele executar a manobra melhor Trouxe pra trás Pedir Cruzou Parou Paleta pra trás Mão pra dentro Paleta pra trás Cruzou Soltou Então Você precisa Você tem que seguir o passo a passo que eu estou passando pra vocês Não adianta Não adianta Porque você tem que queimar a rédea do seu poto pra poder fazer isso Pra trás Queimei Soltei Voltei pro círculo Tá Lembrando gente Traz o focinho do seu poto pra dentro nessa hora Tá Não demais Não é pra ficar assim não É pra você trazer ele pra dentro aqui Soltei Então meu cavalo tá entendendo o que Toda vez que ele traz a paleta dele pra trás Ele cruza a mão bem Passa uma mão limpa por dentro da outra Por cima da outra Ele é recompensado Ele ganha o alívio dele Então lembra Cavalo é um bicho preguiçoso Então se ele puder trabalhar Pra poder ganhar o alívio dele Ele vai fazer de tudo pra fazer direitinho Pra ser recompensado o mais rápido possível Vamos de novo Paleta pra trás Passou Soltou Outro ponto muito positivo Outro ponto positivo Nesse exercício Da forma que eu inicio o spin É que você ensina o seu cavalo Apoiar nos posteriores Aí na hora que você começa a pedir um giro completo Seu cavalo já apoia mais o pé de dentro Mas lembrando O spin de poto no início dessa fase Eu não me preocupo Nem um pouquinho Nem um pouquinho Com a garupa Se tá rodando Eu não tô preocupado Eu tô preocupado com a frente do meu cavalo agora Então Podem pegar firme nesse exercício aí Que eu tô passando pra vocês O início Não antecipa as coisas pessoal Dê uma passada limpa Alivia Desce do seu cavalo Lembra Que quanto mais paciência que você estiver com o seu poto no início Vai Definir o seu resultado final Vou dar mais uma passada ali Usando a cerca Paleta pra trás Passou Soltei Eu facilito o trabalho pra ele Ele entende melhor E aprende a gostar da manobra O mais importante É aprender a gostar da manobra Então pessoal Executem esse exercício Executem essa aula Com cautela Sem pressa Sem velocidade E lembrando Hedges é isso aqui Melhor você conseguir fazer seu cavalo trabalhar nisso aqui Do que com perna e com roseta Com espora Se seu cavalo aprender Ficar dependente de roseta E de espora Uma hora Uma pessoa que não sabe montar Vai montar no seu cavalo E não vai conseguir executar Então pessoal Até a próxima aula E tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto